Muito bem, gafanhotos. Observe enquanto o sensei quebra o próprio braço e conserta o osso. Brendan, larga essa fatia de pizza. Seus pais não pagaram a aula esta semana. Nada passa pelo sensei Kenny. Principalmente esse tonto tentando roubar do meu dojo. Na verdade, isso é minha escultura de gelo. E eu só não queria interromper sua festa esquisita da pizza. Quem você chamou de esquisito? Eu sou um mestre em Karatê sem licença. Brendan, quebra o meu dedo. Põe de volta, põe de volta, põe de volta, pai! Eu só quero pegar de volta o que é meu por direito. Tá bem, vai ter que lutar por isso. Eu não posso enfrentar você. Você é louco. Classe de Iniciantes, Círculo da Luta! Classe de Iniciantes? Eu encaro esses bebês, cara. Mas eu já vou logo avisando. Eu tenho punhos de aço! Quebrem alguns ossos! Tirem eles de cima de mim! Tirem eles de cima! Põe de volta, põe de volta! Ahaha! Ahaha! Rach bena eitona! Na nova meta eitona